A família do seu Sebastião Fernandes Filho, de 69 anos, está desesperada. O idoso está internado na unidade de saúde do Residencial Leblon, em Anápolis, precisando com urgência de uma cirurgia de revascularização, quando o sangue é redirecionado e passa a contornar uma artéria entupida. Já tem quase dois meses que ele vem sentindo fortes dores no pé e a gente já deu entrada no UPA algumas vezes com essa dor no pé dele. Aí ele mandou para casa, ele tomou antibiótico, tomou medicamento. Mesmo assim, ele voltava, tinha que voltar de novo, trocava antibiótico, voltava de novo. E aí até que um dia a gente falou assim, vamos dar entrada na urgência, porque desse jeito não dá. O problema teria começado em dezembro do ano passado, quando procurou atendimento na UPA de Anápolis. Foi medicado e voltou para casa. Mas com o tempo as dores foram aumentando e o problema ficou mais grave. Há cerca de 10 dias ele está internado, tomando medicamentos fortes para amenizar a dor. Meu avô só sentindo dor, tomando medicamento forte e não alivia a dor. Tomou morfina e não resolveu. O tramal também, que vai intercalando entre os medicamentos de pirona e não melhora. Segundo a família, um médico vascular atendeu o seu Sebastião e disse que ele precisa de uma cirurgia de revascularização o mais rápido possível. O procedimento é muito caro. Na rede particular, custa entre 40 e 100 mil reais. E a família alega não ter condições para esse procedimento. Por isso, ele aguarda uma vaga do complexo regulador estadual para que a cirurgia seja feita em algum hospital de Goiânia. O caso é acompanhado pela Secretaria de Saúde de Anápolis. Iremos realizar o exame, enviar novamente a solicitação, o laudo do exame para a central de regulação. E nós seguimos no entendimento de que o caso do paciente é de urgência. E aguardamos a autorização da central de regulação estadual ou da central de regulação de Goiânia para a transferência do paciente. A Gislaine só quer que o Estado libere logo a vaga para a cirurgia do avô. A gente não está querendo que aconteça a mesma coisa com o meu avô. Porque a gente já tem essa experiência na família e já corremos atrás antes sem sucesso.